Bem, você é o nosso seguidor da página do Facebook, você que nos acompanha pelas mídias sociais da Itapuã, viver é sempre a melhor opção. Esse é o lema do Setembro Amarelo, para a gente conversar aqui com a doutora Ângela. Isso, né? Doutora Ângela vai conversar com a gente. Doutora, principalmente uma dúvida que todo mundo tem. Como identificar casos de possíveis tentantes que estão próximos de nós, nos nossos relacionamentos cotidianos? Porque, às vezes, a gente observa tantas pessoas sofrendo e elas têm dificuldade de se comunicar nessa hora, né? Como identificar? Boa tarde. Sim, boa tarde. Então, assim, geralmente a ideação de morte, o planejamento e a tentativa de suicídio vão vir como consequências e o transtorno mental, né? Que geralmente vai ser a depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos de personalidade, transtornos associados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, enfim, né? E, assim, a pessoa vai estar mudando o comportamento dela. Então, ela pode ficar mais triste, ela pode ficar sem prazer nas atividades que normalmente ela fazia, anedonia. Pode ficar mais ensimesmada, mais quieta, né? Alterar até a questão alimentar, comer mais ou comer menos, ou ficar com o humor irritado, enfim, né? Mudar muito os comportamentos habituais dela, né? Usar frases, por exemplo, eu acho que eu tô sendo incômodo aqui, né? Eu não tô, acho que eu não tô sendo bom para vocês. O ano que vem, quem sabe eu já não esteja mais aqui, por exemplo, pra comemorar o seu aniversário. Desfazer-se de objetos importantes, sabe? Que tem um valor emocional, um valor sentimental pra pessoa. Ter mudanças bruscas de comportamento, né? Como já houveram situações em que o paciente se arrumou, tirou várias fotos, teve momentos de festejo com a família e numa outra semana ele acabou cometendo suicídio, né? Então, assim, ficar atento a essas mudanças comportamentais. E é esses sinais que vão sendo dados através das mudanças comportamentais e das falas. Certo. Eu identifiquei algo que é relevante. O que a pessoa que está sofrendo precisa ouvir e como eu posso orientá-la. Como essas pessoas podem ser orientadas a buscar ajuda, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo pandemia, onde o distanciamento social é necessário, as pessoas estão mais em casa ou muitas delas passando por adversidades, sejam por perda de pessoas importantes, seja por questões econômicas. Como dar uma orientação, um atendimento primário a essas pessoas? A escuta. Quando você está disposto a fazer uma escuta acolhedora, uma escuta afetiva, sem julgamento, sem diminuir o sofrimento que a pessoa está passando, né? Tirando o preconceito, porque eu vejo que ainda há um certo preconceito, um certo estigma, né? De que a pessoa está triste, está pensando em morrer. Por quê? Porque parece que tem tudo na vida, tem uma rede de suporte e mesmo assim não está conseguindo dar o seu devido valor ao seu viver. Mas lembrar-se que essa pessoa está em sofrimento. Então, através dessa escuta acolhedora, dizer, olha, você não está só, eu entendo você. Ter, usar a empatia, procurar te colocar no lugar do outro, sem aprofundar muito o que a pessoa traz, né? Porque, às vezes, a pessoa que tem também um sofrimento mental, ela já vem de uma história de vida difícil, onde possa ter havido negligência, possa ter sofrido violência física, violência sexual, violência psicológica. Então, se eu não dou conta de aprofundar muito isso, eu só escuto, eu escuto o acolho e oriento a essa pessoa a procurar ajuda especializada. Que seja o psicólogo, que seja o médico psiquiatra, ou às vezes o próprio médico clínico de humanidade e de saúde pode ser a porta de entrada para um atendimento especializado. Isso já auxilia bastante. Por quê? A pessoa se sente acolhida, ela se sente pertencendo. E aí, ela é validada no seu sofrimento e isso já diminui até a ideia, até o desejo de morrer, uma vez que ela é vista dessa forma acolhedora, sem julgamentos. Certo. E agora, para a gente finalizar, porque é importante falar sobre a vida. Porque viver é sempre a melhor opção. Com certeza. De fato, viver é sempre e vai sempre ser a melhor opção. E eu diria, sim, que falar sobre a vida e ter um mês que fale a respeito disso, que valorize a vida, vem de nós estarmos atentos aos fatores protetivos para essa vida. E, assim, eu vou dizer sempre, a família é o nosso pilar, certo? E é o pilar de construção, da formação da personalidade de uma pessoa. Então, uma pessoa que vai viver numa família acolhedora, afetiva, que aceite e entenda o outro realmente como ela é, que dialogue, que perceba o outro, que faça com que o outro, de fato, pertence a essa família, já vão ser fatores protetivos da vida. As pessoas terem integração social, terem convivência social, terem uma crença religiosa, espiritual, é importante. Praticar em bons hábitos, atividade física, alimentação saudável, momentos de prazer, de relaxamento. Ter o autoconhecimento de conseguir perceber, não, eu não estou bem, né? Eu percebo que eu mudei, eu ando meio triste, eu ando meio desgostoso com algumas coisas. E já procurar ajuda, né? Porque quando você tem essa rede de apoio, através de pessoas acolhedoras, afetivas, você vai encontrar, às vezes, essa ajuda na tua própria rede. E isso já vai proteger a tua vida, né? Isso é importante, esses fatores protetivos da vida. Certo, obrigado, doutora Ângela. E a gente sempre vai falar, todo ano, todo ano, no mês de setembro, a gente vai falar que viver é sempre a melhor opção. Direto aqui do CAPES, onde você pode também ter o melhor atendimento, também nas unidades de saúde, na UPA, sempre há uma rede de proteção da vida.